E salve salve a todos, estamos começando mais um Aquele quadro que eu faço o melhor, calma aí O melhor react de conteúdo dos outros no Youtube E no caso, ClipsPXG, meu mano Pugin Vamos ver o que temos de bom hoje, isso aqui é o episódio 94 Já deixa o like, já se inscreve no meu canal, no canal do Cujim, ClipsPXG Aqui rapaziada, vamos ver, vamos ver Ele faz um jabazinho aqui do Curse Diamonds E eu faço o meu jabazinho do Rei dos Coins, rapaziada Quem quiser dar aquela moral no Rei dos Coins A câmera tá meio alta, né? É só clicar no link da description E você me ajuda já pra produzir conteúdo, fechou? E teu arroba loxa no Instagram Então vamos que vamos Sem mais delongas Sem mais delongas Vamos pro começo, gente Me contaram que todo streamer Parma morte, só pra aparecer aqui no canal Streamer bom mesmo Faz publicidade jogando com a bunda Só pra aparecer aqui Porque o streamer que não morre Não aparece aqui O streamer que não tem conquista Não aparece aqui, entendeu? Então vamos ver Vamos ver Vamos lá É, vamos pra Curse Cara, você sumiu? Sumi nada, pô Que final de semana pra mim é embaçado, né? Concordo Bom, vamos embora, hein? Vamos delectar a bunda Quê? Ah, ele tava com a vida baixa Agora, rapaziada Olha quanta coisa aberta Na tela desse brother aí Eu não sei como é que um selo humano Deixa essa parte aqui em cima Que é aberta Eu não sei Não sei Bom, vamos embora, hein? Vamos delectar a bunda Ah, acontece Hoje em dia aqui no PSXP Tá suave Tá suave Bora pra próxima Bora pra próxima Eu esqueci disso, véi Bora pra próxima Não é assim Puta, mano Ah, mano Puta que pariu Eu não acredito Ô, na moral Por que que você tá fazendo NPC nesse level aqui, cara? Ah, não É a quest, porra É a quest Caralho Eu achei que era Foi mal Eu achei que era Puta que pariu Eu não acredito Eu achei que era NPC da BH, véi Tem um só Um no bicho e um em mim Acontece Acontece, brother Acontece Doomfist Ó lá Isso é pró Cara Não tá muito certo isso aqui não, mano Não tá muito certo isso aqui não, velho É Eu não vou pegar esse jeito, não É Coitador Não Coitador tá maluco Coitador é um bosta, velho Mano, vão dar um puta Ai, que dó, mano Que dó Que dó, velho Nossa Que dor, cara Ele não estunou Mano, vão Ele não apertou M4, velho E eu morri hoje Pelo pincer Hoje dia 28 28 hoje? 28 Que dó, mano Ele combou Ele não estunou, ó lá Ele não apertou M4, velho Que dor Mano, vão dar um puta Coitado, mano Tadinho Tadinho Eu vou falar que vai acontecer, ó Aí, ó Agora você morreu junto Coisa boa Certo Ah, peixão Fazendo Fazendo Vodmaninha, né Tá porra É Doideira, mano Puta Vai acontecer Deixa eu Deixa eu contar a história O Alakazan Vai tomar chumbo Antes de acabar o combo Por quê? Quem é das antigas Sabe Quem é das antigas Sabe Morri Ah, ele Põe Ele cruxou Isso Mano Quem é das antigas Sabe Que tipo assim Porra Poderia fazer Eu não vou falar Mas poderia, né Deixar as esquina Vulnerável, né Ou fazer ele tomar Muito, muito, muito Pouco de dano Ele soltou Certo Mas ele clicou de novo, cara Eu truquei duas vezes Pokémon É foda Aí, Koguim Socorro Rapaz Nem entendi Calma aí Aí, Koguim Socorro Não, vou ter que dar um Puta, mano Eu achei que eles tinham sido extintos Rapaziada Rapaziada Vem comigo, mano Eu achei que eles tinham sido extintos Cara A tropa do click and skill, velho A tropa do joga com mouse Olha lá O mouse do brother Tá aqui embaixo, velho Clicou no fag ball Não saiu o stun aqui em M4 Calma, ele bate as skills de 1 a 5 Não, tá errado isso aqui Gente, vocês são da tropa que dão skill Esquece a skill que dá defesa A skill que dá defesa Ou é na primeira skill Ou é na última Ou na antes da última Sempre Tudo bem Não mude essa ordem Né Vocês fazem F1 F8 F7 F6 F4 F5 F6 F2 F1 Ou vocês fazem F1 F2 F3 F4 F5 F6 Eu Não consigo conceber Eu não consigo imaginar Como que você dá full skill De ordem crescente Do F1 F2 F3 Não dá Pra mim Só faz sentido Decrescente Tipo do 8 7 6 5 4 3 Vocês são da tropa o que? Tropa crescente ou tropa decrescente? Aí não saiu o stun Aí o cara tá na troca nova E o cara vai vir com o mouse dele Cadê? Calma aí Cadê minha câmera? Mexe minha câmera Aí ele vai vir com o mouse dele Lá no Omastar Lá no Omastar Olha lá Clicou nessas skills O mouse foi lá em cima Pra clicar no Omastar Só que no tempo de soltar o Poker Ele tomou pau Ah Catzinho brabo aqui Aquele jeito Pegou O cara pegou O cara pegou O cara pegou Mano Shine Da hora Eita porra Quase que eu morro Pra fazer Trocar de ponto Tá muito bom Pra ser verdade Isso aqui Velho Não Gente ele faz de propósito Não é possível isso aqui Velho Juro por Deus Mano Não Não mas isso aqui não é possível Gente isso aqui não é verdade Não velho Isso aqui Isso aqui não é verdade Não isso aqui não é verdade Não velho Vamos Vamos ver de novo Cara Vamos ver de novo Isso aqui não é verdade Não velho Juro por Deus Isso aqui não pode ser real Tudo bem Aconteceu aqui Ele tá porra Quase que eu morro Pra fazer Trocar de Ele tá no full ataque ainda Beleza Ludo Aí o cara é tropa Click skill ainda Cara O cara é tropa Click skill E click skill Mostrando ainda O detalhe da magia Pra ele não conseguir Clicar mais ainda Cara Aí ele comba O que que ele puxou Cara Ah Ele ia Morri Morri Fui fazer graça Morri Fui fazer graça Morri Eu fiz isso não Vai dar tempo Ou não vai dar tempo Cara Tem que matar Tem que matar Mas não deu Acontece Pânico Vai ficar triste Pânico Gente Deu dó Que agora Deu dó Mano Ô Na moral Mano Deu dó pô mano o que conhece que mais longe aí cara que você vai atacar os bichos cara coitado mano e ele morreu volta aqui porra Oh my God o Godra bem-vindo teu e seja muito bem-vindo meu caralho meu Deus caralho mano o meu mesmo soltado outro pouco mano mas tudo bem não tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem aqui que que acontece acontece aqui acontece meu Deus acontece o cara e nem começou a Quest eu já sei que ele tá errado porque ele tá no limite inferior da tela ele não consegue mais ir para baixo ele só pode subir mas com certeza mano ele vai tomar pau aqui ó você quer apostar com que eu tô a pau aqui ó aqui o último outro salva de Lucas o último clipe que eu vi do é de Lucas foi assim que ele morreu e é agora que vai tomar o foda mano Lorde ó você entendeu onde o mil tá mas você não entende mas tipo assim mano eu não sei se ele não manja mas é na barriguinha dele que tem que desviar na cabeça mano mas tá tudo bem Lorde ó você entendeu onde o mil tá mas você não entendeu que você pode subir no raio pronto terceira mecânica agora recupera um pouco a vida porque eu não vou tomar mecânica porque o pai é bravo mecânica ai tomei sim ué ele tá morto por que que ele tá morto morre então eu não fiz essa Quest eu não sei eu perdi ele tava com zero de vida mas mas é assim mesmo não esse louco ele acertou todos os puxando olha o brother ai ah não pô o cara recusou olha o dao ah tem healing tem healing tem healing tem healing healing porra healing healing mano calma 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 healing porra filho da puta ah eu fiquei eu já morria mano o healing tava up cara o healing tava up mano ele acertou todos os puxando e faltou um aqui beleza ah não pô o cara recusou legal soltou o arca sem sem nada aí fudeu aí o cu já fechou já ah aqui aqui já cagou mano aqui já acabou e aí ele não devia saber quais eram as a ordem que tinha aqui aí ele soltou o hipo hipo ta full cara cê tem cê tem cê tem death cê tem death and sheer cê tem de death and sheer cê tem de death and sheer pra dar mais vida e cê tem healing velho é literalmente tipo matou uma hs e tinha de correr também cara mas na hora desespero né velho é foda é foda mano quando a conta sai errada é foda 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 é assim a gente é foda o cê e ai sim vale mais que o scan é a ligada é tipo assim foda se o drilling e o item vale mais a bela da katastrofa resolve E ele tá vindo, ele vai da GR Vai da GR? Melhor não ficar aí não Eu falei, né? Eu falei Oxi Caraca, mano A Konis 4, mano Os caras com Mega Agron, velho Que doideira é essa, velho F Mano, ó Que engraçado, mano Ele se escondeu certo aqui Só que pelo fato Do guia ficar aqui A skill vara Se o guia tivesse ficado Aqui em cima A skill não passava, cara Desse game aqui Muito errado isso Quer dizer Não sei Cara, eu não dono Eu não dono Porra, ele se tava quebrando pra caralho Mano Não, mano, eu tô trollando Demorou só um pouquinho pra dar skill Mas parece eu Caralho Tava quase skill up? Eu não sei o que aqui do F7 Não, mas o spike é o 3 O Kistune é o 3 Caralho, mano Foda Não, mano Não, mano Tô trollando Meu filho dele Pra que que eu sei abrir minha boca, cara? Ai, mano Tá vendo? Foi abrir o bocão Nossa senhora Mano, ele tomou todos Todos os golpes Por isso que vulcânico é foda, né? Ah, morreu Não Desgraça Caraca, mano Ah, é que eu não sei se a conta das skills tá errada Ah, morreu Tipo, pros bichos, tipo, tá atacando enquanto tá no combo Ou se é frágil assim mesmo Eu não sei Eu não sei Eu nem vou usar nicho, não sei Não, calma, meu cara tá sozinho Morri Que é isso? Caralho, mano Lá, ele mil vezes Gente Eu queria uma explicação, mano Que pod bag é essa, cara? Mano, eu demorei muito pra conseguir entender Calma Eu demorei muito Mas muito Mas muito Muito pra conseguir entender, mano Calma Calma É a rotação dragão Deixa eu botar eu aqui do lado aqui, ó Pra mostrar aqui, ó É aqui É aqui, ó Não, é aqui A gente tem Um dragão no centro Mas não é muito centro Porque tem dois aqui e três aqui É um dragão numa cruz Aí tem a bag dragão aqui do lado Não, isso aqui é a bag A bag de ouro que não é ouro A bag de água que não é água Aí tem a bag guard A bag, a bag de planta A bag de iron De malef Ah, toma no cu, velho A rotação dragão aí, rapaziada A rotação dragão aí, ó Ai, morri Meu Deus do céu Ah, mano O Elixir tá desconfigurado Não tá no uso automático Merda, cara Cara que eu não perdi o foco e nem nada Pô, mas por que que você joga com esse negócio aqui aberto aqui em cima? É Assim, pergunta de brother mesmo Eu sei que vocês podem responder Por que você joga com isso fechado? Eu vou falar Por que você tá perdendo a visão aqui em cima, cara? Do negócio que tipo Por que que tá aberto? Eita porra Sai daí, mudice Eu vou perder dois cacá de novo Bug, lixo É assim mesmo? Oxi Tem de porra nenhuma, mano Mas é isso aí, gente Tá bom junto Tão morrido, rapaziada, não é isso? Fui 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 Fui